Em um mundo de fantasia, na verdade é na internet, em que os filmes são analisados, também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação, só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao Podcast Cinemação 413. Eu sou o Rafael Arinelli e eu adoro fígado acebolado. Eu sou o Cauê Petito, você ainda consegue ouvir eles de noite, Clarice? Os podcasters? Você ainda consegue ouvir eles falando? Me diga, Clarice, quando os podcasters parem de falar. Aqui é o Henrique Rizato e se a gente pode comer carne de boi, carne de vaca, carne de porco, por que é um tabu a gente comer carne de outras pessoas? Nossa Senhora! Como ser cancelado? Como ser cancelado da internet com o Henrique Rizato? Eu sou o Daniel Cury e pra entrar no clima aqui do podcast eu jantei fígado, feijão de fava e um bom vinho chianti. Oh! Você comeu fígado também, Dan? Não, não comi. Porra! Só a frase. Porra, porra, Daniel. Eu achei que todas as suas frases eram só verdades. Eu não sabia que tinham ficção. Entendi. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos no podcast Cinemação 413 pra bater um papo sobre um clássico. Um filme que é aclamado pela crítica, que levou os Oscars das cinco principais categorias. Levou melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz, melhor roteiro adaptado. E hoje estamos aqui pra bater um papo sobre O Silêncio dos Inocentes. Esse filme incrível que a gente trouxe aqui, nossos dois amigos aqui, Henrique e Cauê, pra ajudar a gente a debater sobre esse filme. Lembrando você, né, ouvinte, que teremos spoilers. Então, se você não assistiu o filme, não quer saber sobre o que se trata o filme, porque tá pretendendo assistir, pula esse podcast agora, né? É um filme de 91, acho que já passou tempo suficiente, acho que já deu. Acho que você vai conseguir pegar bem as nossas referências aqui, as análises e tudo mais, porque é um filme que já teve o seu prazo de spoiler excedido, certo? Se você não assistiu em 30 anos, você... Não, pode ser, tem muita gente que não viu. Mas ele também é um filme que é muito referenciado, né? Tipo, um monte de lugar tem referências, tem, né? É, exatamente. Na cultura pop, tudo mais. Ah, não, não. E tem elemento até do famoso não envelheceu bem, mas a gente pode discutir isso depois. Exato. Não, é exatamente sobre isso que eu ia falar, então vamos falar depois. É. Eu até achei que uma das frases de apertura seria, ah, eu sou o Rafael Arinelli. Ah, eu tô pensando nisso. Né? Seria ótimo também. Bom, hoje, né, pra bater esse papo aqui, então estamos com o Henrique Rizato, que veio lá do Geração M. Henriquinho, bem-vindo novamente, dois podcasts em seguida aqui, conversando com a gente. E explica aí, né, pra nossa audiência, quem pulou o podcast passado, quem não te ouviu ainda, o que é o Geração M. Como assim o Henrique é da Geração M? Quer dizer, o Henrique ultrapassou, ele não é mais Geração Y? Não é mais Baby Boomer? O que que é o Henrique? Exato. Ah, um novo tipo de ser humano, né? Bom, o Geração M, ele é um podcast aqui do Cinemação, em que quinzenalmente, às segundas-feiras, eu e o Antônio Chachim Dias, estamos conversando com convidados muito especiais, inclusive vocês três, que estão gravando aqui comigo, sobre diversos temas nerds, temas nostálgicos. Cada semana é uma aventura diferente, cada quinzena é uma aventura diferente. É isso aí, cara, o podcast tá demais, é um pouquinho mais curto, né, do que o podcast do Cinemação, e é um papo sensacional que o Henrique tem lá, junto com o Chachim, e sempre com convidados diversos. E hoje temos aqui também nosso querido Cauê Petito, autor do Cinemação, nosso especialista aqui em terror, suspense, tudo que é filme bom, Cauê é nosso especialista. Seja bem-vindo novamente aqui, Cauê Zito. Tudo que tem aquele clima extremamente pesado e negativo, eu tô brincando aqui, já virou de praxe e tal, mas, de novo, agradecendo extremamente esse convite, é como se eu tivesse, de tempos em tempos, é como se eu precisasse disso, e é como se o Dani e Rafa, vocês, tipo, prosmose, soubessem e me convidassem pros podcasts, e, tipo, achei muito foda, e eu acho muito foda estar aqui de novo, falando sobre esse clássico, sobre esse filmão e coisas mais adjetivas que não existem, né. Cara, demais, hoje o papo vai ser muito bom sobre um clássico, então vamos bater um papo sobre o Silêncio dos Inocentes logo depois do quadro, Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. E o que eu começo? Agora, no Repercussão. Dia de clássico aqui no Cinemação, e todas as vezes que a gente vai falar de clássico, o que a gente espera? Aquela enxurrada de mensagem de vocês, né, mensagem falando se o filme é bom, se o filme é ruim, quando que eu assisti ele, se tá na minha lista de favoritos, se não tá, se eu nunca assisti, se eu já assisti. Cara, tem muita coisa pra conversar sobre filmes clássicos, dá pra problematizar em cima, dá pra conversar sobre muita coisa que eles trouxeram pra gente, né. Dá pra xingar a problematização que a gente faz. Exatamente, que é pra isso que a gente tá aqui também, né, pra criar essas problematizações aí. E assim, a gente tá aqui e a gente quer esse comentário. Então, pra você fazer isso, tem duas formas. A primeira é mandar um e-mail pra gente no contato arroba cinemação ponto com. É através desse e-mail que você vai digitar aí, vai mandar seu e-mail pra gente, vai chegar aqui pra mim e pro Dani. Rapidamente a gente já separa ele aqui, lê, e você pode estar no próximo podcast sendo lido aqui por nós. Tem também a outra forma que é entrando no nosso site, o cinemação ponto com. Porque muita gente acompanha o podcast do Cinemação, mas não sabe que o Cinemação tem um site, um portal. E dentro desse portal tem muita coisa bacana. Por exemplo, recentemente saiu um texto muito bom sobre Godzilla vs Kong, né. O Cauê, que tá aqui participando hoje do podcast, escreveu. Temos também o outro podcast da casa, né, o Geração M, comandado pelo Henrique, que tá aqui com a gente também. Soltou episódio novinho sobre Falcão e o Soldado Invernal. Tem artigos sobre Benedetta, né, o filme do Polverhoven, que está em Cannes, né, agora em 2021. Tem Alacarte, né, um texto também que o Dani escreveu sobre o Alacarte, que vai ser exibido no Festival de Filmes Suíços. Cara, tem muita coisa. Tem um artigo do Dani lá que muita gente já tá elogiando, tá falando bem, que é sobre os personagens do BBB 2021 e o que podemos aprender com eles. Olha aí, o Dani fez uma análise sócio... como é que poderíamos dizer, Dani? Uma análise sócioficcional? Nem sei, nem sei, nem sei. Foi uma análise, análise do vigor. Do vigor. Uma análise do vigor. Tá tudo lá no cinemação.com. Então você acessa lá, você vai ter acesso a todo esse conteúdo e tem, né, o post desse podcast onde você pode deixar seu comentário lá dentro. Tem um espacinho lá reservado pra você deixar seus comentários, além de poder seguir a gente em todas as redes sociais, acompanhar a gente em todos os players, né, de podcast. Estamos no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, no Castbox. Estamos em tudo pra você poder ouvir, inclusive no YouTube, né? Também estamos lá no YouTube publicando os nossos podcasts. Então vai lá no cinemação.com, manda seu e-mail pra gente. Mas o mais importante, vamos discutir sobre o silêncio dos inocentes. Lembrando que você pode ser um patrão ou uma patroa do Cinemação e não precisa ser com valores muito altos. Você não precisa ser rico pra fazer isso. Com valores baixos você já consegue e já contribui muito com a gente. E ao fazer isso você já vai participar do Cinemação Premiere, que é o nosso grupo no WhatsApp. Que a gente troca ideia, enfim, manda umas mensagens lá, mas também não fica fludando o seu WhatsApp, não, é tranquilo. E a gente, claro, dá presente todo ano. Todo ano a gente manda um brinde, um presente diferente. Então se você quiser receber no final desse ano, você tem que começar já a pensar em ser o nosso patrão agora. Porque também não dá pra ser patrão em dezembro, tá? Porque daí a gente espera mais um ano pra mandar presente pra você. Então vai lá, cinemação.com.br, com tibua. E escolhe uma plataforma, tem várias opções. E aí você vai ser patrão ou patroa do Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos aqui vários comentários que estão chegando sobre o nosso último podcast, o caderno de perguntas dos filmes. Inclusive, o começo desse podcast virou vídeo, tá no YouTube, tá nas nossas redes sociais, a galera tá curtindo, tá vindo falar. E a galera também tá entrando na brincadeira, não é isso, Dan? Sim, muita gente mandando várias ideias de filmes e sugestões e lembranças e tal. É muito gostoso receber isso, a gente vai tentar ler vários. Mas tem um comentário super legal da Silvana Pérez, que é a Sil, que é lá do podcast Spill the Beans. Ela também participa do Boca do Inferno, né? E ela ouve a gente sempre. Ela comentou o seguinte, Gente, que episódio mais gostosinho. Adorei as indicações, mas venho reforçar um dos filmes citados pelo Henrique. Assistam o Enigma de Outro Mundo, é bom demais. Os efeitos práticos só não batem os de um lobisomem americano em Londres, na minha mísera opinião. Mas nem é só isso, é um filme bom mesmo. Então ela reforçou aqui a dica e comentou e falou que o podcast ficou gostosinho. E foi bem legal, né? Porque foi um podcast de boas, um podcast tranquilão, gostoso de ouvir. Eu lembro você do meu seminário na U.V.A. Você me enganou muito forte, como eu lembro, na minha cifra de civil rights record, no Hoover anos. Eu me deu um A. A menos, sim. Vamos ver. A double major, Psycho e Criminologia, graduado em Magna, summer internships at the Reisinger Clinic. It diz aqui, quando você graduate, você quer vir para mim trabalhar em ciência de ciência? Sim, muito bem, sim. Muito bem. Chegava aos cinemas no dia 17 de maio de 1991, o filme O Silêncio dos Inocentes. Filme dirigido pelo Jonathan Dean e estrelado pela Judy Foster e o Anthony Hopkins. O filme que foi feito com um orçamento estimado em 19 milhões de dólares, que era um orçamento bastante pomposo para a época, 91, e que até hoje, juntando grana de DVD, Blu-ray, bilheteria e tudo mais, o filme já tem aí um montante arrecadado, faturado, de 275 milhões de dólares. É óbvio que, como a gente até já falou aqui antes, é um filme que foi aclamado pela crítica e isso, obviamente, impulsionou também, né? Todas as vendas de DVD, Blu-ray e tal, conforme foi saindo. E aqui, a gente conhece, nesse filme, né? Para trazer uma sinopse aqui, no filme a gente conhece uma jovem, talentosa, agente do FBI, que acaba recebendo os conselhos do Dr. Hannibal Lecter, um psiquiatra brilhante, e também um psicopata violento e canibal. E ela é aconselhada por ele na tentativa de ir atrás de um outro assassino que está aterrorizando a América, e ela vai lá para se aconselhar com ele, tentar entender a mente desses psicopatas e tudo mais. Dani, diz para a gente aí, além de Jonathan Dean, Judy Foster, Anthony Hopkins, quem mais compõe a ficha técnica de O Silêncio dos Inocentes? Bom, antes de falar da ficha técnica, que acho que é legal falar, assim, o filme está fazendo 30 anos que estreou no Brasil, né? Ele estreou no dia 17 de maio de 91, no Brasil. Ele estreou nos Estados Unidos em fevereiro, uns meses antes, logo depois de passar no Festival de Berlim, ou meio que na mesma época, assim, ele passou no Festival de Berlim e estreou comercialmente nos Estados Unidos. E ele só foi ser, enfim, elegível e ganhar os Oscars em 92. Então, mesmo que naquela época era diferente um pouco essa coisa da temporada de premiações e tal, mesmo assim, o filme durou, tipo, um ano, né? Sendo visto, sendo alimentado para daí ganhar os principais Oscars. Então, acho que isso é uma coisa importante da gente entender também desse filme. O Jonathan Demme, o diretor desse filme, ele vinha de bons filmes, né, tal, mas só foi depois do Silêncio dos Inocentes que foi o grande filme dele que ele foi dirigir em Filadélfia, né? Lá com o Tom Hanks e com o Denzel Washington, O Casamento de Rachel, alguns outros muitos filmes e tal. Ele chegou a dirigir alguns episódios da série The Killing, que é uma série bem conhecida, e faleceu em 2017, né, aos 73 anos. O filme tem, o Silêncio dos Inocentes, tem roteiro do Ted Talley, que não tem muitos outros filmes, tem um chamado Doze Heróis e tal, mas esse é o maior filme que ele fez. E ele também está no roteiro do Dragão Vermelho, né, que é um outro filme da franquia do Hannibal Lecter. E, claro, o Thomas Harris, autor do livro, também está lá como, né, autor da obra original. A montagem desse filme é do Craig McKay, que também está na montagem do Filadélfia. Fez filmes tipo Reds, fez aquele Awake, A Vida por um Fio, entre muitos outros. A fotografia desse filme é do Takifuji Moto. O Takifuji Moto fez também a fotografia do Filadélfia, e fez fotografia dos Sinais e do Sexto Sentido, lá com o Shyamalan. Ele fez também a fotografia do Garota de Rosa Shocking e Curtindo a Vida Doidado, né, todos da época do John Hughes. Então ele é um diretor de fotografia com vários filmes de vários gêneros, enfim, vários grupos e tal. A trilha sonora desse filme é do Howard Shore, que é um grande músico, né. Tipo, ele fez a trilha do Senhor dos Anéis, a saga Crepúsculo, recentemente do Pieces of a Woman, e vai estar no Crimes of the Future, que é o próximo filme do Cronenberg. Então é um grande músico conhecido de muitas trilhas muito famosas. E no elenco, além da George Foster, a gente tem o Anthony Hopkins, que todo mundo conhece, ganhou Oscar ontem, né, mesmo. Ontem, é. Oscar esses dias aí. Tem também o Ted Levine, o Scott Glenn, a Brooke Smith, o Anthony Heald e a Casey Lemons. A Casey Lemons, enfim, eu lembrei dela na hora, porque a gente falou recentemente aqui no Cinemação, no finalzinho do ano passado, sobre o Harriet que ela dirigiu, né. Nessa época ela estava só como atriz. Logo em seguida ela começou a fazer uns filmes, mas estava lá. Enfim, esses são os principais nomes, mas os principais mesmo, o filme todo gira em torno da George Foster e do Anthony Hopkins. Exato. E é interessante, né, da gente lembrar aqui, que como o Dani bem falou, né, já existia o livro, né, lançado em 81, pelo Thomas Harris e tudo mais. Mas, uma curiosidade, é que a primeira aparição do Hannibal, nas telas, foi em 86, quer dizer, cinco anos depois do lançamento, a gente tinha ali um papel, ele fez um papel, na verdade, secundário, em um filme que era uma adaptação já, né, do Dragão Vermelho, aqui no Brasil chegou como Caçador de Assassinos, e na época ele foi vivido pelo Brian Cox, que é um cara, um ator inglês e tudo mais. O Thomas Harris, ele era, como você falou, ele era o escritor dos livros, foi ele que criou o personagem do Hannibal Lecter, ele trabalhou muito tempo como jornalista, cobrindo também a parte policial, então isso deu bastante base pra ele escrever sobre os livros. Daí, em 81, ele lançou o Dragão Vermelho, o Red Dragon, que é o segundo livro dele, e aí que surgiu o personagem do Hannibal. E aí, ele ficou, tipo, martelando a história na cabeça, pensando mais nos personagens, desenvolvendo melhor os personagens, e aí só em 88 é que ele escreveu o Silêncio dos Inocentes, e aí trouxe de volta o personagem do Hannibal, mas aí não era mais o Greyhound, que era o personagem principal do Red Dragon, e ele trouxe uma personagem feminina que era a Clarice. E aí, nesse meio tempo, teve a primeira adaptação, que nem você acabou de falar, do Red Dragon, veio como Caçador de Assassinos de 86, e aí saiu meio que a continuação, e depois mais pra frente, em 2002, saiu uma nova versão do Dragão Vermelho, com o Anthony Hopkins voltando a interpretar o Hannibal. E vale lembrar que o Manhunter, o Dragão Vermelho original, é do nosso querido, nosso deus do cinema, Michael Mann. Não, de verdade, do Fogo Contra Fogo, o Hit, Miami Vice, série, filme, colateral. Aliás, o Hannibal Lecter, ele é um personagem fictício, mas ele foi inspirado em um cara que se chamava Alfredo Bale Trevino, e ele era um mexicano, e tal, e ele era exatamente, assim, ele não tinha exatamente, essas características do Hannibal. Agora, ele ficou muito conhecido na época, porque ele estava cumprindo prisão perpétua, a história dele ficou mais conhecida quando ele já estava preso, e ele tinha assassinado, na verdade, um amante dele, que era o Jesus Castilho Rangel, e aí, pra tentar disfarçar ali o assassinato, ele acabou esquartejando o corpo do amante, e o que ficou muito característico dele, o que chamou muito a atenção desse cara que acabou inspirando, né, o personagem do Hannibal Lecter, foi que ele era um cara, ele tinha um sadismo, assim, ele era um cara frio, mas ele tinha uns modos muito gentis, educados e tal, então, isso que acabou chamando a atenção aí também, né, pra daí a criação do personagem, eventualmente, do livro, e vale ressaltar também, que até como o Henrique já meio que trouxe aqui pra gente, a gente tem esse filme de 91, que inclusive tá disponível pra ser assistido no telecine, né, fica fácil também pra assistir no streaming, e esse é o primeiro filme de uma trilogia, que a gente vê o Anthony Hopkins como o Hannibal Lecter, né, então a gente tem o Hannibal de 2001, que o nome do filme é Hannibal, e aí tem a Julianne Moore, o Gary Oldman, o Ray Liotta, e aliás, no filme do Hannibal de 2001, a Julianne Moore, ela revive a personagem da Clarice, né, que era a personagem da Judy Foster no filme de 91, então, interessante, né, eles trouxeram e o filme vem com essa pegada de que o Hannibal tava meio adormecido, e aí ele tava meio isolado e tal, e ele meio que ressurge, assim. Aí em 2002, a gente tem o Dragão Vermelho, que daí chega com o Edward Norton, o Ralph Fiennes, o Harvey Keitel, que também sempre, né, dá pra ver que esses filmes sempre com nomes pesados ali na atuação. E depois disso, um pouco mais pra frente, tentaram ali fazer um, algumas coisas mais focado daí no personagem mesmo do Hannibal, transformando em série, que daí a gente teve uma das séries que chamava Hannibal Origem do Mal, que saiu em 2007, foi muito fraca. Esse foi o filme, Hannibal Origem do Mal é o filme, Ah, foi o filme? Que acho que é bem fraco, né, pelo que eu me lembro. É, bem fraco, é bem fraco. Que é um ator jovem pra tentar fazer como que ele surgiu e tal. É, eu nem assisti esse filme pra vocês terem. É o ator jovem que é meio que é o modelo também, é aquele, enfim, não, 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 é, não. É que tem a série Hannibal, que daí foi com o Mads Mikkelsen. Que daí foi em 2013, né, esse daí foi em 2013, com o Mads Mikkelsen fazendo o papel do Hannibal, e essa série tem a Julian Anderson, por exemplo, o Laurence Fishburne também participa, e aí é uma série que foi mais encorpada e tal, com nomes mais pesados também. Essa série, ela é legal porque ela é, ela entra bastante no mundo mesmo que foi criado nos livros, então você tem o personagem que vai se tornar o Buffalo Bill, que é o grande vilão de O Silêncio dos Inocentes, é o Hannibal, é o John Graham lá, o policial principal, tem ele também, tem todo mundo, tipo, todos os personagens, sabe, assim, clássicos, que depois a gente vai ver eles mais velhos, mais maduros nos filmes, não que esteja intrinsecamente vinculado aos filmes, não é isso, mas o universo, ele é bem coeso. E agora saiu, esse ano saiu, uma primeira temporada de uma série chamada Clarice, né, que é da CBS, que visa meio que contar, tipo, um ano depois do primeiro filme do Silêncio dos Inocentes que a gente vai discutir aqui, o que aconteceu com ela, ela ficou, tipo, traumática e tal, né, com traumas desse acontecimento, ela é da CBS, TV aberta americana e tal, e pelo que eu li, assim, eu não vi, mas pelo que eu li algumas críticas, ela é bem, aquela típica série policial, sabe, tipo, tem o drama dela, mas o principal, o chamariz da série é, tipo, aquelas investigações que cada episódio é uma, sabe, Nancy e Siles, é esse sentido assim, ela acho que ainda nem terminou de passar a primeira temporada, mas enfim, não deixa de ser uma outra produção e que estreou bem na época que fez 30 anos de lançamento do filme nos Estados Unidos. E toda vez que eu falei John Graham, eu devia ter dito Will Graham, que é agora que eu olhei o novo personagem. Bom, e aí a gente tem aqui, né, no filme Silêncio dos Inocentes de 91, a gente já falou que é um filme que na época fez muito barulho, né, a crítica gostou muito e tal, levou Oscar pra casa e tudo mais. Quando eu reassisto esse filme, eu tenho uma grata surpresa, assim, porque fazia muito tempo que eu não assistia, fui reassistir agora e, cara, o filme, ele tem várias camadas de discussão, isso que me surpreendeu, porque a minha lembrança dele, talvez por ser um filme de 91, eu tinha 6 anos de idade, então, nem lembrava direito desse filme e assistia ele depois mais adolescente e tal, também não lembrava, né, não analisava o filme dessa forma, mas, assim, existe ali toda uma camada, assim, muito interessante. A primeira que eu acho que foi a que me chamou atenção, foi, assim, o filme começar, né, já apresentando pra gente a personagem da Judy Foster, a Clarice, e mostrando, ela treinando ali e tudo mais, e aí ela ser escolhida pra começar a fazer os estudos, entrevistar, né, o Hannibal Lecter e tudo mais, e ali, nesse começo, você já percebe um olhar ali todo diferente pra ela, né, da figura feminina dentro desse ambiente policial, assim, né, isso logo no início do filme, você já tem com 10 minutos de filme, 15 minutos de filme, você já tem uma impressão digital forte ali de preconceito impressa, né, no filme. É, ela é considerada uma das figuras femininas, né, mais importantes, óbvio que tem outras histórias anteriores, mas uma das principais que veio a trazer a figura da mulher investigadora, né, tanto que depois de O Silêncio dos Inocentes você tem uma série de filmes de ação que tem essa pegada, é uma mulher do FBI e aí sempre, tipo, aliada com outros homens e tal, mas a mulher de figura é importante e o legal desse filme é que ele mostra isso com imagens de uma forma muito importante, né, porque tecnicamente o filme é muito maravilhoso mesmo, porque você tem aquela cena dela no elevador, né, tipo, ela entra toda menina, né, ela parece uma menina, assim, de magrinha com uma roupa toda suada do treino e os caras todos em volta dela e aí isso vai repetir umas três vezes no filme, ela e um monte de homem em volta, sempre pra mostrar como que ela tá cercada de homens e aos poucos ela vai sempre ganhando destaque, ganhando poder, né, assim, conseguindo, né, tipo, mandar eles pra fora e tal, questionar porque que estão fazendo as coisas sem parecer uma pessoa acuada, né, coisa que ela tá no começo, né. Sim, e é o tipo de filme como o Dani mesmo falou, é o típico filme, assim, que a gente já vê críticos de cinemas famosos no Brasil e tal, já falam sobre esse filme nos cursos, é o tipo de, é meio que o filme perfeito, assim, pra você analisar a linguagem do cinema ao nível de, seja de figurino, de palheta de cores, de como você arquiteta os planos pra passar tais sentimentos, é tipo, real um filme meio que perfeito, assim, ao nível técnico que se eleva pelas atuações magníficas da George Foster, da Anthony Hopkins, e tipo, isso que o Dani falou é muito real mesmo, eu tinha, eu tinha reassistido o filme faz umas, real, tipo umas duas semanas atrás, três semanas, quando entrou no Telecine e eu reassisti ele antes da gente gravar esse podcast com um amigo aqui que eu chamei aqui pra assistir o filme e fica muito perceptível mesmo isso, né, como o filme, por exemplo, tem um filme recente ou, como Bela Vingança ou esses filmes que tornam tudo muito verbal, todas as dificuldades que as personagens passam nesse mundo de homens, nesse mundo de misoginia e tudo mais, eu não duvido que hoje em dia não tivéssemos frases como tipo, é, Clarice, você é uma mulher forte, hein, ou então tipo, é, mas esse é um mundo de homens, não é mesmo? não, é um filme que se dá muito nas imagens e como essas imagens transmitem, como o Dani falou de começo, o quão pequena ela aparece nesse mundo e a direção do Jonathan Deme, Jonathan Deme, ela se eleva justamente pelas coisas visuais, todos os figurantes, todos os homens, todo mundo no filme é maior do que ela, todo, ela é um ser pequeno naquele mundo e eu até tinha notado aqui justamente sobre isso, que mesmo nas cenas iniciais, mesmo nas, quando ela entra pra entrevistar o Hannibal Lecter, né, pra fazer um interrogatório que é um interrogatório de mão dupla, né, é mais um interrogatório dele pra ela do que dela com ele, até os guardas da instalação, todos os homens do filme parecem predadores, assim, o filme usa muito dessa, dessa, a fotografia, né, a visão subjetiva dela, a primeira pessoa pra ver como ela vê o mundo e o mundo vê ela, que é tipo, todos os homens nesse filme são seres que, meio repugnantes, assim, ou que dão em cima dela, não sei, enfim. A primeira cena lá que o Crawford, tipo, entra na sala e olha pra ele, pra ela, é bizarro, tipo, ele parece um maníaco que vai agarrar ela na hora, sabe? É, verdade. O diretor, tipo, a primeira cena, é bizarro, bizarro demais, assim. Quando você está strong enough para apoiar essa alta percepção em você, você, por que não você, por que você olhe para você e escreve o que você vê? Ou talvez você está medo. A census-taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice chianti. E nessa ideia de que, tipo, como o Dani falou também, é um filme muito visual, é um filme que usa, que a fotografia é do Taki Fujimoto e do Jonathan Demme e tal, essa cena que o Henrique falou, ela começa com um close-up na cara do Crawford, sendo incisivo e dando em cima dela, ela está no plano aberto, sabe? que está mais pequena no plano, está sendo intimidada por ele, ela retruca ele com um close-up, ou seja, ela se coloca em pé de igualdade com ele e quando ela rejeita os impulsos dele, os impulsos sexuais, ele dando em cima dela, ele fica no plano aberto. Então, tipo, O Silêncio dos Innocentes é muito um desses filmes onde você, tipo, estuda em aula de cinema, assim, sobre planos, sobre quadros, sobre como você manipula os sentimentos e como, tipo, tudo nesse filme, tudo é muito pensado como uma, principalmente quando a Clarice está em cena, como uma batalha contra homens e o poder que esses homens querem impor nela. É muito foda. E tem uma coisa que, assim, isso já é logo mostrado logo no começo, logo tem uma cena ali quando ela entra no elevador que só tem ela e um monte de homens ao redor. Ali você já vê justamente essa posição física, moral, está tudo ali. Logo de cara, assim, é bem explícito isso. E também existe uma coisa interessante que é justamente a utilização dela como figura feminina para que ela seja a pessoa indicada para entrevistar o Hannibal Lecter, porque no entendimento do Crawford, ele precisaria mandar ela, que era uma estudante que estava para se formar e tudo mais ali, ele precisaria mandar ela para dar uma quebrada no Hannibal, porque se fosse ele lá não funcionaria, né? Então, assim, é utilizado a figura dela como mulher e tudo mais para que fosse amenizado esse encontro e tal. Então, assim, novamente, a imposição, né, da figura da mulher ali. Eles falam mais de uma vez que faziam oito anos que o Hannibal não viu uma mulher. É, exato. Como vocês estavam falando, eu achei que vocês estavam falando do cara, do diretor da prisão, certo? Porque eu acho que... O que o Cauê estava comentando na primeira cena que eu tinha puxado é o do próprio diretor daquele departamento. O departamento, só fazendo um pregando parênteses, que aquele departamento, pelo que a gente entende, era o departamento que faz o estudo do comportamento dos serial killers, né? E esse departamento aí de estudo dos perfis de serial killers é o departamento que existe e que a criação foi mostrada na série Mindhunter, né, que tem lá os dois agentes principais lá, que era o... na vida real, né? Que era o Robert Hessler e o John Douglas. É, mas é um departamento de inteligência, né? Isso, é um departamento dentro do FBI que eles começaram a estudar o perfil dos assassinos em série. Porque antes eles não tinham muito assim... Tipo, começava a ter vários assassinatos. Primeiro que nos Estados Unidos as polícias não se conversavam. Então foi muito comum assassinos em série matavam na Califórnia, aí eles iam pro Texas, aí eles iam pro Missouri, aí eles iam pro Oklahoma. Então assim, eles iam mudando de estado porque a polícia nem sabia que eles eram suspeitos. Não tinha nem o cunho, né, de nome de serial killer. Isso também não existia. Não, não tinha. Já existia... Esse termo já tinha sido dito em literatura antes, mas o John Douglas, ele ouviu esse termo e aí ele chegou no departamento e vão falar ah, vamos chamá-los de serial killers. E aí que eles foram vendo. Por exemplo, a gente tem aqui no filme que a Clarice fala pro diretor do departamento dela, né, pro Crawford, ela fala assim, ah, se eu pudesse dizer a um homem na faixa de 35 anos branco, por quê? Porque normalmente serial killers matam pessoas da mesma etnia e é verdade. Se estão morrendo pessoas de etnia caucasiana, provavelmente o cara é caucasiano. Se estão morrendo negros, provavelmente o serial killer, ele é negro. É difícil ter serial killer que ataca interracialmente. É interessante a gente ver isso aqui porque é isso, né, a criação realmente de um perfil, né, de, assim, todo um estudo mesmo pra tentar traçar esse perfil em comum. Então é uma coisa muito embrionária e a gente tá vendo ali que isso também funciona bem no filme, que é, você trata o assunto de forma didática porque é uma coisa que está sendo estudada ainda, né? Então, funciona. É, é o motivo dela ir até o Hannibal. É, exato. Ah, por que que ela vai? Ah, porque, ó, ele é um cara que ele vai poder ajudar a gente a descobrir quem que é o tal do Buffalo Bill, porque no começo do filme aparece uma matéria de jornal, tipo, Buffalo Bill faz a sua quinta vítima. Quer dizer, o cara já matou cinco pessoas, eles já descobriram que é o mesmo assassino em série, mas eles não sabem a identidade dele. Então é a força motriz que move esses dois personagens, a Clarice e o Hannibal a se conhecerem. E, rapidão, Rafa, é porque eu falei Crawford e, na verdade, era Tilton. Eu falei o personagem do Scott Glenn e, na verdade, era do Anthony Hilde. Porque vocês estavam falando, né, tipo, ah, do jeito que o cara olha pra ela e essa relação que você falou, né, do plano contra plano, da forma como ela responde pra ele, é com esse diretor do presídio, né, do lugar onde onde o Hannibal tá preso. Porque eu acho que justamente o diretor dela é justamente uma figura paterna, inclusive ele é fisicamente parecido com o pai dela dos flashbacks. Ele é a única figura que tá mais no sentido de mentor, uma figura mais paterna e é o único onde não tem uma relação de tentativa de sedução. Eu achei que era com os dois. Não, não. Claro que com uma certa, no começo, né, no sentido de professor com aluno, do tipo, ele tá numa posição de quem manda e tal, mas é a única relação que ela tem com um homem que não é de maneira... Eu tive uma interpretação totalmente diferente. É, eu também. Ele olha ela, cara, totalmente com ar sexual. Tanto é que uma das primeiras coisas que o Hannibal pergunta pra ela sobre o Crawford foi, ah, você acha que... Você imagina que ele tem fantasias sexuais com você e tal. Ah, isso daí não me... interessa. Mas você olha a primeira cena, cara. Ele não olha com ar de pai. Ele olha com o cara do tipo, nossa, que moça bonita e tal. E a última cena também, né? Eu acho sensacional. Não, a última cena que é a provação dela, né? É. Mas o que eu acho genial e sensacional no filme é justamente isso. Ele tem... Ele é o suficientemente vago pra você duvidar das intenções dele, mas, tipo, o que a gente vê no filme é que, de fato, ele é uma figura paterna e tem um momento, tipo, ele nunca faz nenhuma investida sexual nela efetiva no filme. Sim. Eu concordo com o Dani com o que ele falou, mas tem uma cena no filme que é quando eles estão no carro, voltando e discutindo sobre o Hannibal, onde ele fala, ó, eu ocultei essa informação de você e eu sabia que ele... que... Você vê que ele manipulou ela pra que ela, de alguma forma, conseguisse manipular ele. Ou seja, não, ele não teve nenhuma investida física ou sexual nela, mas ele ainda manipulou ela. Exato. E isso... E isso foi pro bem maior? Foi. Mas é, de novo, cimentando aquele negócio que ela tá no mundo desses homens muito atratórios em volta dela e ele não tem uma intenção... Uma intenção... Eu, pelo menos, não senti... Tipo, parece que ele tem a sensação... Ele sabe da atração, ambos sabem dessa atração, mas ele não se aproveita disso. Mas isso não impede ele de ser, tipo, um homem que vai manipular ela. Claro. É, não. Ele tem poder sobre ela em várias instâncias, até por ser chefe e tudo mais, mas ele é o único que não tá oprimindo da maneira como os outros fazem. E essa cena... Não sei se é exatamente essa cena do carro, mas tem uma cena que eles estão voltando daquela... Que eles dissecam, né? Uma das vítimas. Ela tá, tipo, trabalhando, gravando um negócio e ele meio que tá na frente de costas pra ela e ele começa a dormir com quem disse, tipo, tô cansado, tô dormindo. Então, é uma forma de mostrar, assim, tipo, ele tá... É, dessa cena que eu tô falando também, velho. Se afastando dela, sabe? Se ele tá... Ele não... Né, assim, em qualquer outra situação, ele tá... Se qualquer outro interesse, ele não estaria daquele jeito. O filme não mostraria ele daquele jeito. Então, mas eu acho que isso é muito dúbio, cara. Como o Cauê falou, eu acho que o filme ele é muito feliz nisso, porque ele não deixa... Ele não dá essa resposta 100% certa. Pode ser. Eu acho que ele tem... Eu acho que ele tem um ar de, assim, a visão dela pra com ele, de talvez ela olhar ele como uma figura paterna. Agora, ele com ela, eu senti como o Henrique falou, assim, tem momentos que ele olha pra ela diferente. Aquela cena final, a câmera vai bem ali na mão, pegando na mão e tal, uma coisa, sabe? E, inclusive, a cena anterior a essa, ele chega lá pro policial e fala assim, ah, eu preciso discutir umas coisas com você que não pode ser na frente e tal. Depois ele tenta justificar isso pra ela também, sempre com essa figura de poder e tal. E mesmo essa indicação muito certeira, assim, sabe? Do próprio Hannibal pra falar dela, pra falar assim, ah, você acha que ele se interessa por você? E ela fala, ah, eu não me interesso por isso. Eu acho que ela mais fecha a porta pra isso, porque ele é o cara que tá dando oportunidade pra ela, é o cara que é superior a ela na empresa, ali dentro do departamento e não sei o que e tal. Então ela meio que fecha essa possibilidade, entendeu? Ela não olha pra isso desse jeito. Mas eu acho que aqui dentro do roteiro e na própria direção, assim, das cenas, eu acho que ele deixa isso muito dúbio, assim, sabe? Porque ela o tempo todo tá sendo olhada e tá sendo, sabe, ali, o pessoal tenta seduzir ela de alguma forma e não sei o que, isso, assim, sistematicamente, eu acho que ele passa por isso também. Dá pra ler como um arco, no sentido de que, talvez, tá? Eu acho que é uma possibilidade, porque eu acho que no final, aquele aperto de mão é tipo um selar, um final, sabe, do trabalho. Então, assim, se há um interesse, esse final é tipo o acordo final, entendeu? Entre ele e ela, tipo, parabéns e vão embora. Porque, na verdade, eu vi como um paralelo com o toque que ela tem com o próprio Hannibal. Então, é como se ela estivesse ficando kits com os dois, entendeu? Então, talvez tenha um arco no sentido de que ele tava interessado, poderia pensar, mas ele é o único decente do filme todo, praticamente. E aí, no final, é como se ele dissesse, ah, beleza, eu entendi que, né, ela fechou essas portas e tudo bem, vão embora. Então, pode rolar, acho que essa é uma interpretação possível. não é, mas a cena final dele é isso, né, tipo, ela olha pra ele, ele congratula ela silenciosamente com a cabeça, ele olha pro relógio e sai pela porta. É isso, saca? É absurdo, nesse filme, o quão predatórios são os homens, mas tipo, absurdo de bom, assim, de passar a mensagem. Até o historiador, o especialista em insetos e essas coisas, né, tipo, ele dá em cima dela e tal, ela fala, você tá dando em cima de mim? E ele, tipo, é, na verdade eu tô dando em cima de você, sabe, tipo, eu acho que a forma como o filme usa a visão subjetiva, o plano subjetivo dela, revendo o filme, tipo, sou até exagerado, assim, sabe, mas não de uma forma negativa, é que, tipo, pela visão dela, como ela interpreta, ou como é de fato, enfim, sempre que o filme usa esse plano subjetivo, são os homens ao redor dela encarando-a e, tipo, olhando de uma forma insinuativa, ou de uma forma que duvida dela, sabe, tipo, aquele olhar quase, é quase cartunesco, mas, intencionalmente cartunesco, a expressão deles, sabe, tipo, ou você não devia estar aqui, ou, tipo, nossa, quero te comer, ou essas coisas, sabe, muito foda. Senador Martin, Dr. Hannibal Lecter. Dr. Lecter, eu trouxe um afidavido garantindo seus novos direitos. Você quer ler antes que eu signo. Eu não vou gastar seu tempo, McAtherin's, tempo, bargando por privilégios. Clarice Starling, and that awful Jack Crawford have wasted far too much time already. I only pray they haven't doomed the poor girl. Let me help you now and I will trust you when it is all over. You have my word, Pa. Buffalo Bell's real name is Lewis Friend. I met him just once. He was referred to me in April or May 1980 by my patient Benjamin Raspel. They were lovers, you see. Now, a gente tem vários momentos, porque daí o filme ter sido centrado justamente nessa figura feminina, de uma certa forma frágil, né, pelo tamanho dela, o biotipo dela, magrinha ali e tal. E em vários momentos a gente tem aqui essa brincadeira com a câmera mesmo de aproximar ela e mostrar o quanto ela cresce também, o quanto ela tem essa independência e isso parte única e exclusivamente dela, assim. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Jonathan Dean, ele faz umas coisas que eu acho muito interessantes. Por exemplo, logo no primeiro encontro dela com o Hannibal, ela conversa ali com ele e tal, e aí quando ela tá saindo tem aquela cena, né, que o cara pega e joga lá o negócio nela e tal, blá blá, e aí o Hannibal grita pra ela, grita chamando ela de volta e tal. Quando ela volta pra falar com o Hannibal, a gente tem ali justamente um contraplonger dos dois. Ela se igualou a ele porque ela, sabe, ela enfrentou a situação e ele tá respeitando ela ali, sabe? Então ela chega assim e ele faz um contraplonger, joga a câmera lá embaixo, pega os dois grandes ali na frente, o Hannibal passa as instruções pra ela, fala que não vai ficar daquele jeito, não sei o que, e ela responde ele e ela sempre firme. Ela só vai desmanchar realmente a hora que ela sai, né? Porque daí quando ela sai ela desmorona assim, mas naquele momento ali na frente daquelas pessoas ali e tal, ela tá firme, ela tá forte. E ela nem desmorona tanto, né? Nem desmorona tanto, exatamente. A hora que ela sai tá vindo dois quartos trazendo um cara lá com camisa de força da direita e daí ela vira e a câmera dela pega lá de frente e o olho dela tá amarejado mas não tá saindo lágrima. Mesmo assim ela não chorou. E ela mantém isso e é óbvio, né? Que tipo, com tantas agressões, né? Tendo sendo subestimada tantas vezes com tanta frequência assim e tal, é óbvio que chega um momento que bate, né? No seu nervoso ali e tal, né? Então a gente percebe isso que ela vai criando. E aí ele começa a fazer isso de outras maneiras também, né? O Jonathan Demme ele vai fazendo essas brincadeiras. Tem uma cena que eu também acho muito emblemática que é um momento em que, assim, ela começa a desrespeitar todas as regras que passam pra ela. Ó, não chega perto do vidro, não pega nada que ele mandar pelo negócio, não faz isso, não faz aquilo, não sei o quê. E ela vai criando suas próprias regras pra conversar com ele. E aí tem um determinado momento em que ele coloca a câmera dentro da cela. Então naquele momento a visão que você tem dela é do Hannibal, então ele inverte essa questão da primeira pessoa. Só que a gente vê o reflexo do Hannibal no espelho. e ele quase que pega a face dela, sabe? Então assim, ela ali é ela que tá conseguindo entrar na cabeça dele e não o oposto, entende? E ela começa a ter mais força em relação a isso. E há esse jogo, né, o tempo todo deles se provocando, um criando estímulo no outro pra que você consiga extrair a informação. E eles meio que vão se mesclando e essa cena fica muito emblemática também por isso. é tipo, não, não, é de fato falar sobre todo o esmero técnico desse filme é tipo, absurdo, absurdo de bom mesmo. Porque entra nessa tipo, duas formas como o filme usa a montagem, né, a do plano contra plano, das variações pra mostrar os diálogos, né, e aí tem também os momentos em que você tem a edição te enganando, né, no sentido de cortes quase que imperceptíveis que, porque como a gente tá nessa relação, tipo, cortou pro Lecter, cortou pra ela, cortou pro personagem, cortou pro outro, você tá sempre nessa coisa do diálogo, tem o momento em que ela tá indo pro carro, o momento em que ela tá vendo um velório e a cena clássica e maravilhosa da casa que você tem a edição te enganando de uma certa forma, né, quer dizer, ela indo pro carro, de repente corta, você vê que não é bem aquele carro, é outro carro, daí corta, ela é uma menina, corta é o flashback dela, alternando o flashback dela lembrando do pai dela, com ela indo até o carro, simplesmente, né, ela tá nervosa e tal, aí tem a cena dela lembrando do velório do pai dela, quando ela vê um velório de uma outra pessoa, então você tem aquele corte, você acha que ela que tá indo, né, perto do caixão, que tá no mesmo, não, na verdade aquilo, você se dá conta logo depois que é um flashback, né, então é como se o filme estivesse te preparando pra cena da casa, que é clássica, né, quer dizer, acho que é, enfim, no sentido de, de, de muito importante pra isso. Manipulação, né, de expectativas, de, de, é a manipulação que te recompensa pela eficácia de como ele trabalha isso, tipo, não é, não é aquele negócio que você se sente traído pelo diretor, porque ele, tipo, te manipulou de uma forma que você sente, não é covarde a palavra, mas que, tipo, mas é, naquela cena onde tá a campainha tocando, tal, e aí você vê que a Clarice tá na casa e não, não o pessoal da SWAT, do FBI, e tal. Sim, sim, e demora essa cena, né, é, é, e vai construindo, vai construindo, vai construindo, daí toca de um jeito, tipo, até são umas faíscas, assim, na hora que o Buffalo Bill olha, aí você, tipo, vai, é um bom tempinho, assim, esse vai, vai e vem da câmera, né. E ele não, e ele te deixa preso no tempo inteiro, né, tipo, eu acho, eu acho que um monte de gente, sei lá, que esse filme é, tipo, é muito precursor de coisas, tipo, sei lá, mesmo, sei lá, que o, não acredito que eu tô falando disso, mas tipo, que o Christopher Nolan e outros cineastas usariam, que são esses eventos acontecendo ao mesmo tempo, essa tensão crescente, essa, é, eventos acontecendo paralelamente, você não sabe o que tá acontecendo, e você tá investido nisso, porque você tá sendo manipulado na hora, só que o filme, o filme não faz isso de forma, é, apenas pra te enganar, ele, ele tá na história, te manipulando, mas você tá embarcando na jornada, tá ligado? Mas a própria prévia, né, aqueles momentos anteriores de pequena manipulação, que geralmente é flashback contra, é, uma cena, né, do momento e tal, e é o flashback da, da Clarice, são também uma forma de te preparar pra cena da casa, né, então ele tá te falando assim, ó, eu tô te enganando aqui com uma montagem, porque lá na frente eu vou fazer um negócio mais da hora, né, eu lembro, eu lembro muito bem da primeira vez que eu vi esse filme, pelo menos a primeira vez que eu vi, enfim, mais maduro, talvez eu tenha visto, acho que criança, de cenas mais picotadas, assim, mas eu lembro da primeira vez que eu vi muito engajado, eu fiquei nervosão, assim, com essa cena, sabe, aquela coisa de você ficar, meu Deus, eles tão chegando, e aí no que dá, que você saca, que você foi ludibriado, você já entra numa outra situação de tensão, porque é ela na casa do cara, sozinha, né, sozinha, e percebendo a situação, né, e o filme faz isso também com aquele plano detalhe, que, tipo, eu só me dei conta hoje, tal, do sinalizador dos andares do elevador, muito antes do Hannibal finalmente se libertar e fazer toda aquela arapuca pra fugir, eles dão um plano detalhe nos andares, como se também fosse, como o Dani falou, um prenúncio, tipo, olha, fica atento com isso, mas é o tipo de coisa que a gente só percebe, às vezes, revisitando o filme e tal, mesmo a cena que ele, onde o Hannibal tá usando o rosto, né, e o scalpo do policial pra se disfarçar e fugir de lá, o Jonathan Deme e o Taki Fujimoto, eles filmam o Hannibal lá com o rosto sobre ele, entendendo que a gente vai confiar no que eles estão mostrando pra gente, tipo, meio que ludibriando a gente, se alguns diretores, talvez menos seguros com o que eles estão mostrando, eles tentariam deixar o rosto meio desfocado, não mostrariam o rosto do policial, não, o Jonathan Deme mostra o rosto do Hannibal com o rosto do outro policial por cima, sabendo que, tipo, a gente vai confiar no que ele tá mostrando pra gente, né, que, tipo, esse plano infalível do Hannibal não seria possível, então, ele mostra o rosto do policial, quando a gente revisita o filme, a gente fala, nossa, não é, o Anthony Hopkins sim com a porra do, igual o Leatherface com o rosto por cima dele, mas não, quando ele mostra pra gente o rosto sem se esconder disso, tipo, a gente confia no que o filme tá mostrando pra gente, então a gente não imagina do plano do Hannibal, sabe, isso é muito... aliás, aliás, você tá falando desse negócio dessa parte, né, do Hannibal e tudo mais, essa brincadeira, mas eu acho que tem outra coisa que é interessante também, pegando um pouco disso que você tá falando, que é o seguinte, a gente comentou aqui, né, porque a gente tá falando do filme, a gente tá falando da parte de edição, da parte de direção, a gente falou aqui também da parte, né, de roteiro também, que eles montaram ali, e tudo isso, o filme levou Oscar por isso, e aí a gente tem aqui tanto a Judy Foster que levou melhor atriz, como o Anthony Hopkins que levou melhor ator, da Judy Foster a gente já até comentou, né, sobre esse empoderamento que ela vai dando a personagem, e também várias nuances ali da interpretação dela, quando ela se sente sozinha, quando ela se sente fragilizada e tudo mais, então isso a gente já passou por isso, agora tem uma questão na atuação do Anthony Hopkins, que eu só queria destacar também o porquê desse Oscar e tal, porque quando eu começo a assistir o filme, e eu vejo o Anthony Hopkins na pele do Hannibal Lecter ali, e a primeira vez que ele aparece, na hora eu vi ele assim, falei, caraca, que atuação mais, quase caricata assim, sabe, então ele aparece, ele tá parado no centro da cela, ele vem caminhando, fala com ela, ele tem um jeito de falar muito característico assim e tal, e aí, depois, enquanto você vai assistindo o filme, vai vendo o decorrer do filme, o Anthony Hopkins, ele vai suavizando isso, porque se a gente pegar o contexto, né, de quando a gente é apresentado para o personagem, a gente encontra o personagem, ele tá preso naquela cela, faz oito anos, nunca mais tinha visto mulher nenhuma na sua frente, e ele, ele tá ali, meio desconfortável com tudo aquilo, então assim, todas as características dele, desse personagem, elas estão ali a flor da pele, entendeu, então ele, ele tá tentando falar de um jeito muito claro para ela, ele também tá se portando de uma outra maneira e tal, e a postura dele, na minúncia, muda justamente quando ele, ele encontra outros personagens, o relacionamento dele com outros personagens, e a gente vê essa evolução da atuação dele ao longo do filme todo, então assim, da última vez que ele, quando ele liga para ela, para falar se deu tudo certo, não sei o que e tal, até o tom de voz dele tá diferente, sabe, e depois, quando ele tá numa cela aberta, né, sendo servido lá, comido e tudo mais e tal, ali ele já tem também outra postura, né, então assim, é muito, muito rico você ver essas passagens de um mesmo personagem no mesmo filme, ele começa de um jeito meio enquadrado ali, porque ele tá realmente enquadrado, tá dentro de uma cela, fechado e tudo mais, tá sendo confrontado por uma mulher, ele tá desconfortável com aquela situação, e com o passar do tempo, o personagem vai tomando a situação pra ele, e ele vai tomando conta de tudo aquilo, e aí, dali pra frente, ele vai sozinho, entendeu? Tem uma parte importante, que é quando o diretor da prisão, né, o Shilton, tá lá deitado na cama dele, tá deitado lá na caminha lá do Hannibal, e o Hannibal tá preso, tipo, tem a barra de ferro, ela deixa até o nariz do Anthony Hopkins pra baixo, porque, tipo, ele é meio narigudo, o nariz não consegue ficar normal, mas, tipo, totalmente desconfortável, e a partir desse momento, ele esquece a tampa, a caneta de prateada dele lá, e aí a cena já vai pro Hannibal, viajou pra outro estado pra falar com a senadora, mãe da mocinha que tava sequestrada pelo Buffalo Bill, e a partir desse momento, ele já tá com a caneta, então ele já sabe que é questão de tempo pra ele escapar, então eu acho que é uma das coisas que muda a postura, né, do personagem, barra ator, né, da atuação, porque ele já, o personagem já sabia que ia poder escapar a qualquer momento, ele já tinha uma arma, né? Isso que o Rafa falou foi muito foda também, porque eu senti a mesma coisa, assim, quando eu revisitei o filme, existiu em mim a sensação de, tipo, nossa, parece até que, tipo, a performance do Anthony Hopkins tá mais caricata do que eu me lembrava, ou alguma coisa do tipo, mas eu acho que é isso que esses papéis icônicos trazem pra gente, do tipo, se a gente vê o Coringa do Heath Ledger hoje em dia, a gente fica, tipo, porque eu tive essa impressão quando eu reassisti o filme também recentemente, eu ficava, tipo, nossa, parece que a performance dele tá mais caricata ou algo do tipo, mas eu acho que esse é o típico, são as performances icônicas, que uma vez que elas são inseridas na cultura pop, uma vez que a gente tá constantemente consumindo paródias e coisas que, que emulam elas, pode perder a força que elas tinham inicialmente, mas ainda tá lá, ainda tá lá a força. Ela é original, né? Ela é original e o outro é subproduto. Exato, é a gente que, que foi alimentado demais com as paródias, tipo, só é icônico por um motivo, né? Porra, a gente vê essas máscaras, a gente vê essas, essas emulações dessas performances icônicas, tipo, sei lá, seja o Heath Ledger, seja o Hannibal, que quando a gente reassiste o filme elas parecem que ficam até mais caricatas, quando na verdade não, né? são só, e aí é isso, tipo, ele começa como, começa a figura cheia de manias, cheia de, de, de tiques, né? Cheia dessas coisas muito caracterizáveis, identificáveis, e vai se despindo e se tornando mais humano ao ponto que a gente, em determinado momento, fica tipo, caramba, até que o Hannibal, ele foi legal com a Clarice, ele, ele, o Tilton merece o destino que ele vai ter, então, tá tudo bem, sabe? a gente quase sente, não é empatia, mas a gente simpatiza com o personagem de tão foda que é a performance dele, né? Precious! Precious! Down here, you sack of shit! It's in a lot of pain, mister, she needs a vet! É interessante que o grande vilão do filme era pra ser o Buffalo Bill, mas, é, a gente presta muito mais atenção no Hannibal, um personagem muito mais interessante, e o, o Buffalo Bill, né, esse personagem, ele foi inspirado em alguns outros serial killers que existiram realmente, uma das principais, né, eu vou referenciar os que foram, né, o principal, sem dúvida, foi um serial killer chamado Ed Gein, na verdade, ele só matou duas pessoas, mas ele ia, tipo, até o cemitério e pegava corpos de outras, de mulheres, porque ele queria ser, ele tinha um relacionamento com a mãe dele, e a mãe dele morreu, ele ficou, do tindo falta, e aí ele ia lá, pegava o corpo das mulheres e cortava a pele, ele chegou a fazer um monte de, é, mobílias com as peles, é, com parte de corpo de pessoas, e ele criou uma roupa de mulher, com seios e tudo, e é muito do que o, o Buffalo Bill faz, esse Ed Gein, ele também foi inspiração pra, o massacre da Serra Elétrica, hum, e outra coisa muito interessante, até a gente tava discutindo esses tempos, que a gente falou sobre o filme do Ted Bundy, tinha o filme e teve o documentário, né, nos podcasts atrás, e uma das coisas que o Ted Bundy fazia pra pegar as vítimas, ele põe um braço numa tipóia, pra se mostrar vulnerável, e pro Buffalo Bill sequestrar a filha, a filha da senadora, ele tá lá com o sofá e com o braço na tipóia, na hora eu lembrei disso, né, foi a outra referência. Exato. É, e aí a gente entra na questão do Buffalo Bill, né, que tipo, hoje em dia se questiona muito e tem muitas pessoas da, né, que falam sobre as questões dos transgêneros que chegam a usar, a falar que o Silêncio dos Inocentes é tipo um dos filmes mais ofensivos às pessoas trans, né, tem no texto, né, tipo, ele fala assim, ah, eles tentam meio que dizer assim, olha, ele não é transgênero, né, ele não é transexual e aí eles meio que justificam, daí até tem um texto que a Clarice fala, né, tipo, ah, pessoas transsexuais geralmente são passivas, são tipo, boazinhas e tal, como se tivesse meio que pedindo desculpa por estar contando, por estar representando esse personagem, né, mas também não deixa de ser uma relação complicada, né, de se estabelecer, porque é como se você tirasse da pessoa, uma pessoa que se diz transexual, o direito dela ser, né, é como se você determinasse se ela é ou não é, então eles estão dizendo ela, né, tipo, ele não é e tal, e aí... O Hannibal fala, né, uma cena pra ele falar, ele acha que ele é trans, mas ele mesmo não sabe o que ele é, que ele tá se transformando, né. Então, mas isso não deixa de ser um preconceito no sentido de, tipo, quem tem que dizer se é transexual ou não é a pessoa que é ou não, entendeu, tipo, não o outro, dizer assim, você não é, na verdade você não é, né, mas o que eu tô querendo dizer isso porque é o seguinte, quando eu vi isso, eu achei meio maluco e a forma como ele fala, ele fala assim, aí ele é muito mais horrível e horripilante, como quem diz assim, tipo, o ser transexual é horripilante, só como se o texto dissesse que é horripilante e o Buffalo Bill é mais horripilante e tudo mais. E aí tem a cena, né, daquela, da maquiagem, dele meio que se preparando até, né, de certa forma, pra cometer o crime, tipo, passando batom, passando batom, como se o travestismo, entre aspas, né, como se, no ato de se travestir, de representar-se você vestindo a, a máscara que te demoniza, né, no filme, né, e acho que até a cena, né, dele com a perna cruzada, pra, tipo, simular uma, uma vagina, né, e tal, e esconder o pênis, é tipo, como se isso fosse a coisa mais, é tipo, é, doentia, você modificando o seu corpo e tal, sim, sim, exatamente, mas eu acho que é a, eu acho que é a característica do, da, da psicopatia dele, né, não quer dizer que, é claro, transsexual é psicopata, mas ele, como eu falei, por isso que eu fiz a, falei do Ed Gein, o cara, pegava cadáveres de mulheres, fez uma roupa, porque ele queria se sentir, sei lá, entre aspas, próxima mãe, ele é base, é, o psicose também é baseado, exatamente, que remete a psicose, e o psicose tem essa questão, e também é considerado, por muita gente, como um precursor, do preconceito, contra o que eles, o que seria, o travestismo, barra, a pessoas, né, trans embora, no psicose não seja mesmo, porque na verdade ele, acredita que é a própria mãe, né, tipo, ele acredita que a mãe está nele, que é outra coisa, mas é uma problematização, e aí, a questão, que eu quero colocar é a seguinte, muita gente, vai problematizar, e eu acho que é justo problematizar, é discutível, é complexo, mas o fato é que muita gente, tipo, pode se sentir ofendida, pelo texto do filme, e pela forma como ele, como ele mostra, e aí, eu acho que é preciso disso, é preciso que a gente desconstrua, porque daí entra nessa questão, que se discute em literatura, todos os tipos de cinema, em relacionado ao racismo, no caso aqui, transfobia, e várias outras coisas, que são esses elementos, de produções, enfim, de tempos atrás, que, quando a gente coloca, na perspectiva atual, a gente vê, consegue questionar, e entender, esses problemas, de uma forma melhor, porque a gente já discutiu isso, como sociedade, mas o que é interessante, é isso, você não precisa, abdicar, da qualidade técnica, e da importância, do filme, e da, enfim, do quanto o filme, é perfeito, tecnicamente, para, você não precisa, perder tudo isso, desde que você, coloque isso em perspectiva, entendeu, é tipo, quando você lê um livro antigo, que há, esse livro é racista, e aí você fala assim, tá, vamos discutir isso, falar sobre isso, ressignificar mesmo, ressignificar essas questões, e continuar vendo, e tudo mais, entendeu, porque tanto que, na série, que está passando, na CBS, está com o Clarice, tem atrizes trans, participando, da série, e, uma dessas atrizes, é tipo, uma conselheira, sabe, ela serve como, de consultoria, para a série, eu não sei, se a série está tratando, dessa questão, talvez esteja, e também, justamente, como uma forma, da franquia, como um todo, meio que, retratar de alguma maneira, né, se, se, se retratar mesmo, ao longo do, do tempo, então, eu acho que, isso é importante, de colocar, para colocar em discussão, entendeu, para a gente, pontuar isso. Toda problematização, ela é válida, justamente por isso, para a gente tentar, entender, onde que estavam, as falhas ali, né, do que transformou, realmente, a nossa sociedade, nessa coisa doente, que a gente vê hoje, tudo mais, agora, é óbvio, que aqui também, vale até a pena, se você conhece, né, pessoas trans, e tal, também conversar com elas, qual que é a sua visão, em relação ao filme, o que você sente, em relação àquilo, eu acho isso, bem interessante, tem uma questão aqui, que o Cauê estava falando, sobre a humanização, e tudo mais, né, do personagem, que tem até um momento, em que a gente está vendo, o Hannibal ali, e a gente fica, não é que surge uma empatia, mas a gente fala, pô, o cara, né, está ajudando ela, e tal, e isso também, eu acho muito interessante, porque tem um momento, realmente, que a gente vai, conhecendo o Hannibal ali, e até o psiquiatra, lá do hospital, chega para ela, e fala assim, ó, vou te mostrar uma foto, do que que ele fez, com esse enfermeiro, e tal, e mostra para ela, a gente não vê essa foto, uma enfermeira, uma enfermeira, é, então assim, ele, ele começa o filme, tentando suavizar um pouco, a imagem do Hannibal, o Hannibal faz essa menção, dizendo que o Billy, é muito, pode ser muito mais monstruoso, e não sei o que, tal, 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 só que daí, quando você está se acostumando, com aquela imagem, de quem é o Hannibal, aí ele sai, para a sua sede de sangue, ali, naquela cena, né, quando ele está dentro da prisão, que ele mata os dois policiais, e aí ele coloca o corpo, né, de uma forma até, é, fazendo um arco ali, parece um anjo, e tal, mas com as vísceras da pessoa, e tudo mais, e ele está deitado, com o pedaço do rosto, do cara, e tal, ali, ele enfia na sua cara, e fala assim, tudo que esse cara falou, ele também estava manipulando, você público, sabe, então, assim, por mais que ele tenha falado, ó, o outro lá é arrepilante, é muito pior, e não sei o que, e tal, não é bem assim, esse cara, ele é realmente, ele é o psicopata, que todo mundo falou, e eu vou mostrar para vocês, que ele é, só que ele faz uma construção disso, e no caso do Billy, ele faz um pouco diferente, né, ele vai contando, meio que a história do Billy, meio que em paralelo, a tudo que está acontecendo, então, você vai conhecendo, já ali, o Billy, e aí, eu tive a sensação, pelo menos, de que, naquele momento, a gente estava vendo o Billy, como uma pessoa, que estava, né, cometendo seus crimes, e tudo mais, mas que ele é muito menos, perigoso, no sentido de, sabe, dos assassinatos, que ele estava fazendo ali, do que o Hannibal era, efetivamente, porque o Hannibal, quando vai para a violência, é uma carnificina, assim, sem tamanho, entendeu? E desumanizada, né, filho da mãe, está matando, está matando os policiais, mas, mas, é como se fosse o momento, de menos emoção, que ele demonstra no filme, assim, é quase como se ele tivesse, sem sentido, emoção nenhuma, com o que ele está fazendo, e é tipo isso, você vê o búfalo, ele fica com o olhar vazio, né, batendo com o cacete, então, é que não mostra, o cara apanhando, só mostra, a câmera fica parada, só no Anthony Hopkins, e ele fazendo com o braço, para cima e para baixo, com o cacete, exato, e é assim que se ganha, o Oscar de melhor ator, sabe, é um trabalho conjunto, não é, é um trabalho conjunto, é tipo, o diretor saber, que é melhor você focar, na expressão do filho da mãe, enquanto ele acaba com o cara, do que você mostrar, tipo, a carnificina que está acontecendo, e aí, tipo, é isso, você vê o búfalo Bill, tipo, por isso que eu discordo muito, 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 tipo, e é foda falar isso, porque como o Danny falou, só quem sente, é, a, se é ofensivo ou não, é a pessoa que, que está, é, caracterizada no, na, na minoria, ou no lugar de opressão, e tal, mas aí, eu até separei aquela frase, do, do Rick Gervais, sabe, do comediante, que é tipo, não é porque você está ofendido, que você está certo, sabe, é tipo, ele fala, algumas pessoas se ofendem por, por causa de, de, de gays, algumas pessoas se ofendem por ateísmo, é tipo, é isso, é tipo, acho que é sobre ler o filme, e o que o filme quer passar, porque existe um narrador não confiável, existe esse tipo de coisa, e a gente está vendo um serial killer, um psicopata, e uma garota que tem um monte de problemas não resolvidos, falarem sobre transexualidade, ou travestismo, e, e essas coisas, e, e, e ela não é a narradora do filme, a mensagem que o filme, o filme não, 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 não está usando isso para pregar, algum tipo de mensagem sobre isso, o Rafa falou, né, tem esse jogo que, que você se sente, você fala, hã, ou, talvez esse Hannibal, ele não, e, tipo, a prova disso é que o filme termina, com a pessoa vilanizada do filme, que é o Shilton, você termina com ele, né, que foi retratado no filme inteiro, com, com as piores características de um ser humano, né, o egocentrismo, o narcisismo, a necessidade de, tipo, a escrotidão dele, termina com o Hannibal, tipo, falando, ah, eu tenho que visitar um amigo, e indo atrás do Shilton, ou seja, a gente que acompanhou a... Ele fala que eu estou indo jantar com um amigo, que hora é isso. Isso, o filme tem consciência de que, como a gente está extremamente apegado com a Clarice, com a jornada dela, e sabendo do quão escroto o Shilton foi, ver o Hannibal indo atrás dele, é uma, é uma, como se a gente se sentisse, é, um sentimento de justiça, como se a gente se sentisse vingado, ele, 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 ele pega um psicopata, ele subverte o lance de quem é a, o, o criminoso, que é, exatamente. Porque é isso, a gente como audiência, mesmo que a gente saiba que o Hannibal é um psicopata, extremamente, é, meticuloso, a gente se sente vingado, porque ele está indo atrás de alguma pessoa que, no filme parece ser pior do que ele, tá ligado, é, tipo, o filme, ele tenta recompensar a gente com isso, isso já é outra discussão, mas, tipo, o que está no filme, a justiça que o filme faz, e como ele vê o Buffalo Bill, é tipo isso, a gente vê ele chorando pelo cachorro dele, que é uma coisa totalmente, é, quase que empática mesmo, sabe, a gente vê uma, uma criatura extremamente repulsiva, falando, tipo, não, não, solta o meu cachorro, não machuca ele, então é tipo isso, eu não acho que o filme, tipo, ele não torna a mania, a psicopatia do Buffalo Bill, como algo cartunesco, caricato, como se ele fosse, como se o transexualismo, e não, não querendo usar essa palavra de forma errônea, tá ligado, mas como se, porque eu acredito que a condição dele, no caso, seja um travestismo mesmo, ele, ele não trata isso como algo unidimensional, não, ele, ele mostra momentos de humanidade, de vulnerabilidade do personagem, por isso que é tão rico, e por isso que eu acho tão injusto com o filme, você pegar uma pauta de foda dele, e trazer pra ele, sabe? É. Don't forget your phone call. Starling. Well, Clarice, have the lambs stopped screaming? Dr. Lecter. Don't bother with the trace, I won't be on long enough. Where are you, Dr. Lecter? I have no plans to call on you, Clarice. The world's more interesting with you in it. So you take care now, to extend me the same courtesy. You know I can't make that promise. I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. Bye. Dr. Lecter. Dr. Lecter. Dr. Lecter. Dr. Lecter. Eu pontuei isso, que acho que é importante falar disso. É, é importante. Tá isso. Mas uma coisa que eu vi, que eu li num dos textos, assim, que eu falei, pô, é isso, né? É tipo assim, a pessoa fala, ah, pessoas trans e travestis nunca são representadas, ou dificilmente são representadas, nos cinemas, e quando são, são como esses tropes, né? Tipo, que fala, tem muitos filmes de horror e de thrillers e tal, que tem o trope da figura de um homem, daí algo travestido, ou trans, entendeu? Sempre como alguém que engana, que sabe que não é confiável e tal. Isso é uma coisa que se repete muito na cultura pop. Será que mesmo 30 anos atrás tinha bastante disso? Não, então, tinha... Eu sinceramente não consigo lembrar de muitos desenhos. Não, algumas em filmes mais, filmes mais de terror, principalmente, sabe? Tem alguns tropes, assim. Não tanto, mas a questão é, não tinha representatividade, entendeu? Tipo, você não vê, você não via tantas personagens, atrizes trans, ou homens trans, ou, enfim, personagens transgêneros, enfim, nos filmes, né? E daí a pessoa no artigo falava assim, se você nunca vê, quando vê, é um assassino, é uma pessoa completamente desequilibrada, maluca, que mata as pessoas e tal. Então, daí que eu falei, pô, tá aí, o problema, na verdade, é na falta de representatividade. Porque, se você tem, e hoje em dia a gente tem muito mais, você tem séries com atrizes trans, você tem personagens trans sendo representados de uma forma, sabe assim, desde, sei lá, do Orange is the New Black, pose de séries, filmes em geral, ou Sense8, no caso, que inclusive é dirigido, né, por diretoras transgêneros, enfim, você tem representatividade. Tendo representatividade, quando você tem mais, aí você tem um pouco mais de liberdade pra mostrar outras facetas, e isso não é um problema grave. Eu não tô querendo apontar o dedo no sentido de falar, de dizer que é um, sei lá, um erro e tal, mas eu acho que é importante, eu acho que quando você, toda vez que você for tratar de obras assim, é importante pontuar, pincelar e mostrar, né, pra que as pessoas entendam só o que que tem lá em jogo e tal. E aí, se você for, sei lá, não gostar disso, não assiste o filme, e se você, enfim, mas o importante é discutir, o mais importante é isso, né. Até só curiosidade, teve um artigo que eu li, em inglês, falando que se referia à personagem do Buffalo Bill no feminino. Fala assim, ela fez isso, e a assassina, sabe, tipo, no feminino, usando her, she, pro Buffalo Bill, que seria uma forma, tipo, respeitosa com o personagem, sabe. Eu achei louco isso, pensar nisso, assim, porque realmente, se você considerar que é uma personagem feminina, então trate, eu só tô pontuando pra gente entender o debate, assim, não acho que tem que ter, não quero trazer nem resposta, nem demonizar, muito pelo contrário, acho que o filme é muito maravilhoso e tal. Tem um vídeo da Lindsay Ellis, né, que é uma americana que faz vídeos longuíssimos com análises super complexas no YouTube, ela fala assim, ela fala, o grande problema, qual que é o problema desse filme, O Silêncio dos Inocentes? é que ele é um dos melhores filmes já feitos, a gente precisa parar de fazer filme bom, ela falou, mas ela fala de um jeito irônico com quem diz, tipo, ele é muito bom, então ele não vai ser esquecido, e aí o que ele tem de problema ou de questão que precisa ser lembrada, precisa ser lembrada, você precisa falar com essa pincelada e tal, enfim, por isso que eu apresentei, eu acho que, mas é isso, tudo que vocês estão falando é muito maravilhoso, porque dá pra ler desse jeito, ele tem essa leitura possível, e a maneira como ele mostra, o andar do Hannibal, do Buffalo Bill e dos personagens, são formas de você ir, de ver as camadas, os tons de cinza, que não sejam só as características muito superficiais dos personagens, pelo contrário, você vai, você amplifica muito com pequenos elementos e o filme consegue mostrar tudo isso com imagem e com os diálogos e tal. Caralho, isso fez muito, até tipo, quero até me desculpar aqui se eu fui muito incisivo na minha opinião sobre a questão do Buffalo Bill, porque de fato é isso que você falou, Dani. E tipo, ainda existe em mim aquele negócio de que todo mundo tem seus gatilhos, seja minoria, as pessoas, tem pessoas que, sei lá, não podem ver Marley e eu, porque o cachorro morre e o cachorro dela morreu, tá ligado? Ela se sente de alguma forma atingida por isso, mas acho que, como você falou, a gente tá falando sobre questões muito mais em pauta e que deveriam estar em pauta já há muito tempo no momento e que, como você falou, não são coisas que a gente, principalmente nós aqui, nós quatro homens aqui vamos conseguir, eu digo, se easy, essas questões todas, sem querer parecer um ignorante, né? Vamos conseguir chegar numa conclusão, mas é importante que, tipo, sei lá, por exemplo, existe esse podcast como um questionamento pra quem tá ouvindo pensar nesses assuntos e quais são as linhas entre, tipo, isso que você falou e isso é muito foda mesmo, de tipo, é um filme incrível, é um ótimo filme que retrata o transgênero de uma forma que pode servir de gatilho e que pode cutucar várias pessoas de uma forma incômoda, né? Ah, concordo, é bem isso mesmo. E rapidinho, uma coisa que a gente não mencionou, a trilha do Howard Shore, foi só nessa, sei lá, nessa revisita, tipo, eu revisitei o filme agora e, tipo, me lembrou muito a trilha do Seven e foi ele que compôs a trilha do Seven também, né? Do Seven Capitais. então, e, tipo, pra mim fez muito sentido, assim, porque é uma trilha que é muito predominante no filme, só que ela não dita o tom emocional da cena. É, tipo, é uma trilha que, ela é até constante no filme e serve pra, tipo, ir construindo tensão, é, tipo, uma melodia, não é a parte, mas te coloca na cena e eu senti muito isso no Seven também. E aí, tipo, só revisitando o filme agora que eu, tipo, eu falei, pô, peraí, deixa eu pesquisar aqui quem compôs a trilha do Seven e também foi o Howard Shore. Aí eu falei, nossa, sim, faz muito sentido isso. Exato, exatamente. Não, concordo, o Howard Shore, ele tem uma, sabe, uma carreira bem linear, sabe, assim, no sentido de, tipo, consistência, né? Consistente, assim, não é, ele não tem, sei lá, tem alguns, tem alguns compositores, tipo, sei lá, que tem filmes muito maravilhosos, mas daí tem outros mais no piloto automático. Ele, eu acho que tem uma, de uma forma geral, olhando assim, de forma geral, acho que tem um pouco mais de consistência, do tipo, tudo muito bom e alguns pontos altos, né? Assim, tipo, e legal, assim, sabe? Não, eu só ia fazer uma, uma, tipo, vocês têm um ranking, assim, de tipo, nessa, vamos ignorar a origem do mal e tal, e a série, né, e tal, mas, tipo, vocês têm um ranking de filme, assim, vocês preferem o Dragão Vermelho ou o Hannibal, tá ligado? Tipo, qual é o rolê? Eu gosto mais do Dragão Vermelho, porque eu acho que, não sei, eu acho que, eu assisti quando eu tava com essa, mais velho, eu assisti primeiro o Dragão Vermelho, assim, com um olhar mais crítico, então eu acho que eu me afeiçoei mais, assim, mas eu gosto, eu gosto bastante dos Silêncios e Inocentes, mas eu gosto muito do, do ator também, dos atores, em Dragão Vermelho, tem algumas cenas também que pra mim são impactantes e tal, e é a origem do Lecter também, isso que eu acho bacana, sabe? Sim. É, pra mim é a verdadeira origem, né? É, não, não, pra mim é tipo, Silêncios e Inocentes, Dragão Vermelho e depois Hannibal, e tipo, eu acho que isso se dá muito, porque não é a Jodie Foster no papel da Julianne Moore, tipo, eu sei que é injusto com ela e tal, e tal, né? Eu assisti meia hora de Hannibal, eu tenho aquele personagem do, acho que é o Gary Oldman que faz, que tá com a boca tudo destruída, né? É, é. Aí eu assisti até uma cena que ele vai tentar comer ou beber alguma coisa, era tão nojento, era, eu achei, né, tão asqueroso aquela cena, que eu não continuei assistindo, e eu nunca mais assisti esse filme. É, parece, parece que o Ridley Scott entendeu errado, sabe? O que que era o Hannibal, o que que era ele, a Clarice, é tipo, real, meio que um, que um, torturiporn, assim, mostra o cérebro do Ray Liotta lá, tipo, a plenas vistas e tal, não tem a, a elegância, né, que tem nos Leis dos Inocentes, e até no Dragão Vermelho, que é dirigido pra pó de um psicopata, né, que é o Betty Hatchner, né, que é um cara que já tem um monte, eu acho que falar questões problemáticas é ser diminuto, é redundante, né, o cara é meio que um monstro, e aí a gente entra em outra discussão também, né, que é tipo, porra, uma obra sobre um psicopata, feita por um psicopata e tal, mas é, pra mim, tipo, vendo como o filme seria, tipo, Silêncio dos Inocentes, Dragão Vermelho, e aí Hannibal. Eu não tenho os outros muito frescos, faz muito tempo que eu, eu não saberia fazer um ranking, mas eu acho que, com certeza, entra a questão do tipo, não, por não ser antes uma franquia, sabe, tipo, por não ser, você já tem outros interesses, né, na produção do filme, assim, é, eu gosto muito como o Silêncio dos Inocentes é um filme, redondinho, enfim, redondinho, exatamente, tipo, é aquilo e, e beleza, aí os outros tem toda uma proposta de continuar e tal, e o final dele é fechado, né, porque ele, o Hannibal, ele fala pra Clarice, ah, eu não vou te procurar, tal, não se preocupe, eu não vou atrás de você, então meio que ele dá uma finalização pra aquela história, né. É, exatamente, é, eu acho que é isso, assim, por isso que, sei lá, eu gosto mais de filme assim, então, mas realmente, eu não tô com os outros tão frescos, pra sair ranqueando, assim, então. Cara, e pra mim, assim, é, eu acho que o Silêncio dos Inocentes é muito melhor do que os outros, sabe, eu acho que ele tem uma, uma carga muito forte, até vale ressaltar o seguinte, a gente comentou aqui, né, no começo do podcast, que ele levou melhor filme, levou melhor diretor, levou melhor ator, levou melhor atriz, e levou melhor roteiro adaptado, né, os cinco principais prêmios da academia, mas ele também tinha sido indicado a melhor edição, né, o Greg McKay, né, sendo indicado, e teve também melhor som, né, então, assim, eu acho que isso é muito impactante também, sabe, é um filme que ele, ele foi muito reconhecido pela crítica, e pelos seus pares também, né, na época, o fato dele não ter levado melhor edição, melhor som e tal, foi um detalhe, porque no final das contas, ele acabou levando as premiações ali, as principais premiações, mas, assim, o resto foi um detalhe mesmo, né, melhor edição, e a, como a gente até bem comentou aqui, a parte de edição dele é incrível, é uma parte incrível, é muito técnica, a parte de som também do filme, é muito boa, o Cauê bem lembrou a gente aqui sobre a trilha, mas essa parte de som, né, de edição de som também e tal, do filme, ela é muito boa, né, a voz ali do Hannibal no começo, ela é quase uma voz metálica, ela é quase uma voz não humana, sabe, ele extrai alguma coisa disso, e tem um pouco da edição, como da interpretação do Anthony Hopkins também ali, né, mas é um filme, assim, super premiado, e eu acho que é um filme que acabou marcando época, e ele acabou sendo base justamente para os outros, e até como o Dani falou, eu acho que é um filme muito redondinho, e que vale muito a pena ser assistido, assim, com toda atenção, e é uma aula de cinema realmente, assim, para quem gosta da parte técnica, eu acho que o Silêncio dos Inocentes vai te trazer muita coisa ali para você observar. Dicas para a sua semana no Plano Detalhe Plano Detalhe Plano Detalhe da Semana, aquele momento que a gente tem aqui, para dar aquelas dicas, para você aí, né, afinal de contas, a primeira dica já está dada, que é assista o Silêncio dos Inocentes, se você não assistiu, corre lá para assistir, está facinho aí na mão, né, e ainda tem parceria aqui do Telecínico Cinemação, com o nosso link aqui, você vai lá e fica com 30 dias grátis de Telecínico, dá para ver filme pra beça lá, né, e para a gente começar aqui, esse Plano Detalhe, eu vou pedir para o Dani, Dani, o que você trouxe de bom aí para a gente, nessa, para essa semana? Bom, vou fazer, dar duas dicas aqui, uma que está na minha listinha de dicas, faz tempo, que ainda não tinha falado, que é um canal no YouTube, de curtas metragens, muito bons, é um canal americano, os curtas, acho que são quase todos americanos, mas muito bom, assim, tem uns curtas muito, muito massa, o nome do canal é Omeleto, Omeleto, não é Omelete, é Omeleto, é um canal que, inclusive, eu descobri, acho que eu tinha cruzado com ele, em algum momento, mas eu descobri, nessa última leva de filmes do Oscar, que eu fui ver os curtas, e um dos curtas, dos curtas metragens indicados ao Oscar desse ano, está nesse canal, e aí eu fui ver, ele é basicamente isso, é um canal de curtas metragens, de vários, é brasileiro ou não? Não, é americano, aliás, quase tudo é americano, tem um curta de volta no tempo, que eu achei demais, que eu vi, é um garoto com o avô dele? Não, é tipo, é um cara com o irmão, o irmão dele é bombeiro, e morre, e aí esse cara, está tipo numa, ele descobriu um jeito de fazer, tipo um, Groundhog Day, um dia da marmota, tipo, ficar voltando um período só, para tentar salvar o irmão, entendeu? E aí tem toda uma trama, sobre se vai e vem, porque é sempre as mesmas coisas acontecendo, e o cara, passando por essa trajetória, de tentar salvar o irmão dele, mas tem muitos outros curtas, muito legais mesmo, de altíssimas produções, que acho que provavelmente, são produções da galera, que está lá em, nessa região dos Estados Unidos, Hollywood, produzindo coisas de alto nível, que em algum momento, o Curta vai parar, esse canal adquire para exibir, para deixar lá, então é um canal que vale muito a pena, e eu vou indicar também, um livro, classicão assim, que a gente ganhou, inclusive, o Cinemação ganhou ele de presente, já faz um ano mais ou menos, que é o Coração das Trevas, do Joseph Conrad, eu só fui ler, ele lê esse livro agora, faz tempo que a gente ganhou, desculpa, estava na minha pilha, infelizmente, não deu para ler tão rápido, mas ele é muito maravilhoso, primeira coisa, ele é um livro, que influenciou muito o cinema, como um todo, principalmente, assim, se você já viu Apocalipse Now, você percebe muito, você lê o livro, você fala, mano, isso é muito Apocalipse Now, então assim, ele é um livro de 1920, acho, não, 1902, e enfim, é um livro, classicão, de horror, que mostra os horrores, do cara na guerra, tal, ele não é bem guerra, mas enfim, ele vai entrando pelo rio, numa região da África, só que ele é, como você pode imaginar, num livro de 1902, escrito por um europeu, por um europeu, que se passa do continente africano, ele é um livro extremamente racista, e o que a editora antofágica fez, foi isso, tipo, ela ressignificou o clássico, assim, então ele tem uma abertura, o texto de abertura, é do Felipe Figueiredo, que é lá do Nerdologia, e aí no final, você tem três artigos, três pós-fáceos, basicamente, um da Ana Maria Baiana, que é crítica de cinema, que fala sobre a questão do cinema, um do Christian Dunker, que fala sobre várias questões, incluindo do horror e tal, que é um psicanalista super foda, e por fim, o texto do Silvio de Almeida, que é um advogado, acho que é advogado, se eu não me engano, doutor em filosofia, e teoria geral do direito, pela faculdade de direito da USP, e ele é negro, e é um nome muito importante na luta contra o racismo no Brasil, e ele fala sobre imperialismo, sobre várias questões que o livro traz, então é muito legal, porque a Antofágica fez isso, pegou esse clássico, traduziu super bem, fez uma edição linda, num livro super bonito, e ainda colocou em discussão as coisas que o livro traz, mas é muito legal você ler ele com a mentalidade de mais de 100 anos depois que o livro foi escrito, porque você consegue até interpretar de uma maneira muito interessante, a forma como o livro é escrito é muito, sei lá, valeu muito a pena, e fica a dica para quem quiser, eu estou indicando mesmo já com a editora, e não é só porque ela deu de presente o livro para a gente não, é porque a edição é boa, e faz isso ressignificar, faz a gente ressignificar a obra, é isso. Muito bem, está aí então, duas dicas sensacionais, lembrando você aí, ouvinte, que tudo que está sendo falado aqui terá link no post desse podcast, então não pegou alguma coisa, você vai lá, corre no post desse podcast, está tudo lá listado com link, é só clicar, e aí você vai ser direcionado para o que a gente está falando aqui. Cauêzão, e você, o que você trouxe de bom aí para a gente de plano detalhe? O meu plano detalhe de hoje é só um filme também, é uma coisa que me veio enquanto eu assistia Clíderes Inocentes, enquanto eu revisitava o filme, e é um filme que, sei lá, eu já, acho que eu nunca devo ter comentado aqui no podcast e tal, mas que eu gosto muito, e me assusta, porque eu gostava do filme já quando mais novo e tal, e só quando mais velho eu fui descobrir o que estava envolto também da história do filme, que era mais, que na real é sobre psicopatas, essas coisas, é Olhos Famintos, Dippers Creepers, o filme é de 2001, é um filme de terror, meio que um slasher, mas é meio que suspense, estrelado pelo Justin Long, e é a Gina Phillips, ele é sobre dois irmãos que estão na estrada, muito longe de casa, um negócio meio sulista, americano, e começam a ser perseguidos por um caminhão, que na verdade, né, existe um psicopata, um serial killer, na verdade existe um plano de fundo sobrenatural, por trás dele, o lance em volta do filme é que na verdade o diretor dele, o Victor Salva, ele foi condenado por pedofilia, ele fez um filme chamado Clown House, que é palhaço assassino aqui no Brasil, e ele foi condenado por ter abusado dos atores, dos garotos do filme, ele cumpriu pena, saiu e produziu o Olhos Famintos 1 e 2, co-produção de Ninguém Mais, Ninguém Menos, Francis Ford Coppola, e de novo, entra nessa linha tênue entre psicopatas que foram reabilitados, que cumpriram pena e essas coisas, e é um filme que eu me lembrei dele, Nos Lens dos Inocentes, justamente na cena onde está a garota presa, a câmera vai passeando elegantemente por esse lugar que se torna um covil, né, do Buffalo Bill, vai mostrando as fantasias, vai mostrando as roupas, e mostra ele sentado de costas, costurando a roupa de mulher que ele construiu, a roupa humana, né, e tem, e quando eu assisti o filme, veio em mim de novo isso, eu falei, caralho, o Olhos Famintos, uma das cenas mais emblemáticas pra mim, que é a criatura do filme, que é o vilão do filme, construindo também a sua própria maneira, a sua nova roupa, são os mesmos movimentos de câmera, é uma homenagem, é uma, uma clara referência ao Silêncio dos Inocentes, a câmera vai passeando, vai mostrando o habitat, né, do vilão, da criatura, do vilão do filme, e mostra ele também sentado de costas pra câmera, nu, fazendo a sua fantasia, né, e trouxe pra mim essa visão, essa ligação muito forte entre ambos os filmes, assim, e é um filme que, acho que essa indicação aqui já é pra sequência também, sabe, que começa como um filme de suspense, barra serial killer, e no segundo, vira totalmente a engrenagem, vira um slasher de fato muito bom, e também é dirigido pelo Victor Salva, e tipo, é um filme que, sei lá, eu sempre gostei muito antes de saber tudo que tava envolvido por trás dele, de saber que o Coppola produzia sabendo que quem dirige o filme é um pedófilo, porra, foda falar isso em voz alta, mas é um pedófilo que cumpriu pena e foi, tipo, reabilitado, e que já fez filme inclusive pra Disney. Caraca! Exato, e perceber de novo é algo que eu até já cogitei de fazer artigo, de escrever sobre isso, mas quando você vê esses paralelos entre a obra e o autor, fica de alguma forma mais doentio, mais bizarro. De novo, é um plano detalhe que não é de tipo, gente, eu não tô endossando os trabalhos desse cara porque ele parou de trabalhar em Hollywood, em qualquer coisa, não faz mais nada, mas é porque, tipo, o Silêncio dos Inocentes trouxe em mim essa imagem do Olhos Famintos, que sempre foi um filme de terror muito eficaz pra mim, e eu acho que até, né, porra, se o Francis Ford Coppola produziu é porque ele viu o potencial que tava naquilo, só que é justamente isso, é um plano detalhe meio que de tudo, de um filme de terror muito foda e de uma, do mundo de fora que se mescla com esse filme e torna tudo mais doentio. Então esse é um detalhe bem negativo e pesado, gente. É o mesmo diretor do Powder, Rafa. Ah, é? É. Ele dirigiu Energia Pura. Uma das primeiras coisas que eu já conversei com o Rafael quando eu conheci ele em 2002, é que, tipo, ele era a fusaça desse filme. Só sei que eu gostava do filme, só isso. E hoje eu sei que o filme é uma bosta. Não, não é assim também, pô. Muito bem, muito bem. Tá aí, então. Dica de filme do Cauê. E você, Henriquinho, o que você trouxe de bom pra gente aí de plano detalhe? Cara, eu vou ficar um pouco no tema. Eu vou recomendar as pessoas aqui pra procurarem os livros, né, do Thomas Harris, né? Procurar na internet, na Amazon, você encontra um dos mais recentes foi a 20ª edição que a editora Record lançou, do Silêncio dos Inocentes. Vira e Mexe, sempre tem uma promoção maluca na Amazon. É um filme grandinho, mas não é impossível de se ler, são 360 páginas. Então, eu quero recomendar pra quem puder procurar o livro pra ter essa experiência também. Eu vou indicar também, ficar um pouco no tema serial killers, eu vou indicar... Você não vai indicar uma dieta, né, aí? Nenhuma dieta bizarra, né? Não, cara, se eu fosse indicar... Goodbye horses! É algum prato simples de rapidez que eu sei fazer na frigideira, é a única coisa que eu sei fazer. Uma massinha de rapidez com um pouquinho de lombo humano. Mas saiu na Netflix uma minissérie chamada Os Filhos de Sam, Loucura e Conspiração. É uma minissérie em quatro capítulos, ela é baseada... Ela conta a investigação de um assassino em série, um dos mais conhecidos, chamado David Berkovitz. Caso ficou conhecido como o Filho de Sam, mas aí pra você saber o que é o Filho de Sam, tem que assistir a série. Ele é um serial killer, ele é um dos poucos que ficaram conhecidos porque ele matava com um revólver. Geralmente, o serial killer sempre tem umas armas malucas ou estrangulam com as próprias mãos e tal, mas esse ele matava com uma arma .44, uma das características dele. E trouxe terror pra cidade de Nova York. E esse cara aparece também lá, né, Henrique? No Mindhunter, né? Aparece no Mindhunter. É. É o... É, ele aparece sim. Cara, Mindhunter... Por que cancelaram, né? É ridículo. É, coisa... Muito bizarro, cara. Eu não lembro se cancelaram ou se pelo menos não teria previsão de novos episódios. Tipo... Ah, meio que falaram ah, não vai ter mais, só que, mano, ela não parou, não acabou assim, tipo, redondinha, né? Não, é, não. Tava muito bem pra ter, tipo, de não ter feito tipo o Sense8, né? Tipo, ah, faz um episódio final de duas horas só pra dar uma juntada aí nas coisas. Exato. Ah, no meio do David Fincher, né? Eu achava que ele sempre teve essa bola toda, né? Será que não teve audiência? Não sei. E tipo, eu não assisti, mas eu sei que deve ser foda, né? Não sei se eu sou parte do problema, sabe? Então, é muito foda, mas é aquilo, mano. A Netflix, né? Se não teve tanta audiência assim, pode ter depois, né? Tipo, se você deixar redondinho, né? É, exatamente. Pra finalizar aqui, eu trouxe um podcast, esse vai ser o meu plano detalhe, vai ser um podcast só, já que já temos várias coisas aí indicadas, né? Por todo mundo. E o meu podcast aqui, pra indicar pra vocês, é um podcast que eu descobri recentemente. Ele, quem apresenta o podcast, é a Ilona Zabó. Ela, pra quem não lembra dela, ela tinha sido indicada pro Moro pra ela participar de um conselho e tal, né? E aí, o Bolsonaro acabou entrando no meio, pediu pra tirar ela e tal, o Moro revogou a nomeação dela lá pro conselho e blá blá blá. A Ilona, ela é mestre em estudos de conflito e paz, e ela também é especialista em segurança. E ela fez esse podcast chamado Você Pode Mudar o Mundo. Um podcast muito, muito interessante, e eu descobri na Ilona uma host de podcast muito boa. Ela é muito boa, ela é muito natural, muito tranquila na hora de falar e tal. E o que é esse podcast dela? É um podcast do Instituto Igarapé e ele serve pra inspirar o engajamento e ação cívica de líderes e cidadãos. Então, o que a Ilona faz lá? Ela conversa com personalidades que vêm atuando, né, de forma muito bem sucedida em defesa da democracia, dos bens públicos e tudo mais. E aí, toda segunda-feira, ela traz alguém lá pra conversar. E, recentemente, ela tá focando apenas em mulheres, só em mulheres. Então, ela tá batendo uns papos muito legais. Pra vocês terem ideia, o último episódio, ela conversou com a Natália Pasternak, que é uma bióloga, tem aparecido muito aí por conta da questão do coronavírus e tal. Um papo muito gostoso. A gente tem uma aula da Natália falando justamente sobre a importância, né, de você ter um ecossistema muito ativo, muito saudável da ciência, né, no país. Tem também entrevista da Ilona com a Marina Silva. Ela entrevistou também Priscila Cruz, que eu também acho incrível, uma mulher incrível, que tá à frente, né, do movimento Todos pela Educação. Enfim, tem muita gente boa lá e eu acho que é um papo que flui muito bem, justamente por conta disso, porque eu tenho sentido na Ilona essa, sabe, essa leveza de tocar as conversas e tudo mais. Então, é um podcast gostoso de ouvir, assim, você ouve e aprende, sabe. Eu achei isso muito legal mesmo. Foi uma descoberta, porque o podcast é produzido, inclusive, pela Rádio Novelo. Rádio Novelo, que já fez tantos podcasts bacanas aí, tá fazendo esse da Ilona. Então, fica essa recomendação aí pra quem quiser ouvir um bom podcast com papo, com mulheres empoderadas, mulheres fortes, mulheres que estão realmente na linha de frente, né, lutando aí por uma via democrática, lutando também, né, por um bem público e tal. Esse podcast com a Ilona Zabor realmente é um podcast muito bom. Então, fica essa minha dica do plano detalhe. Chegando ao final de mais um podcast, podcast cinema são 413, e chegamos aqui ao final de mais um podcast, um papo sensacional que a gente teve aqui com Cauê Petito, com Henrique Rizzato. A gente discutiu aí esse filme de todas as suas formas possíveis, né. Falamos sobre atuação, sobre direção, sobre roteiro, sobre polêmicas, sobre tudo que envolve esse filme. E eu acho que a discussão, né, sempre fica aquele convite pra que a discussão continue através de vocês. Então, mande seus comentários, o que vocês acham, né, sobre o Silêncio dos Inocentes. E eu queria aqui agradecer a presença do nosso querido Cauê Petito, que veio mais uma vez aqui debater um filme com a gente. Cauê Zito, obrigado mais uma vez. E deixa aí, né, suas redes sociais, onde que você está, pra que a galera consiga consumir mais do conteúdo produzido por sua pessoa. Yay! Eu sorrindo aqui, um sorriso bem aberto de felicidade de voltar a gravar com vocês, nesses momentos conturbados que está todo mundo passando e é só muito bom vir falar sobre filmes fodas com gente foda e essas coisas todas. E, como o Rafa falou, você pode ir comentar, confeccionar seus desejos psicopáticos. O de sempre, eu estava postando muito pouco em redes sociais, mas eu acho que eu vou voltar agora, eu tenho quase certeza disso. Vou criar uma página aí, mas isso talvez seja assunto para outro podcast, em relação a artes e as coisas que eu faço e desenho, enfim, enfim. Você pode me achar no Cauê Underline Petito no Twitter, Cauê Petito no Instagram, Facebook eu não uso mais, mas eu sempre estou, às vezes, falando sobre um filminho ou essas coisas lá. E você pode me achar também no Cinemação, Nervos, e em breve, talvez aí, outro site falando sobre cinema. Como sempre, valeu Dani, valeu Rafa, valeu Henrique, pelo papo e por essa troca aqui de percepções sobre esse cinema lindo que a gente gosta. Sensacional, obrigado Cauêzão mais uma vez. Henrique, obrigado também pela sua presença aqui com a gente e deixa também convite, para quem quiser te acompanhar e também suas redes. O Henrique também é um homem de redes sociais. Valeu Rafa, então convida novamente a galera a ouvir eu e o Chaxim lá no Geração M Podcast. A gente está no Spotify, nos principais agregadores e também no site do Cinemação, só ir lá na abinha de podcasts e se alguém quiser me seguir é arroba Henrique Rizato no Instagram. Muito bem, está aí então, redes sociais, Dã, obrigado também mais uma vez por mais um podcast, dessa vez um clássico, né, e estamos preparando umas pautas que estão vindo aí que vão merecer a atenção de todo mundo, né Dã? Vamos, vamos, a gente espera que todo mundo goste, né, tem os lançamentos, mas tem muita coisa diferente, sempre bom alternar essa nossa proposta, espero que todo mundo tenha gostado da gente falar sobre o silêncio dos inocentes da forma como foi, e é isso, brigadão Henrique, brigadão Cauê, e a mensagem final é muito importante, gente, seja como Anthony Hopkins, atue como um cara fodão, mas no final você tem que ser um vovô bem fofinho. E não seja um inocente e fique em silêncio, comente no podcast, comente, a gente não quer o silêncio dos inocentes, a gente quer as palavras dos culpados. Foi bom. Essa foi boa, o cara voltou a escrever, agora tá com tudo aí, ó. Viu, rapaz? Não, eu tô com tudo aqui, irmão. Muito bom, o podcast Cinemação 413 fica por aqui, e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí. É isso aí. E aí Obrigado.